História, isso a chapecoense soube escrever com maestria. Da ascensão meteórica da série C, 2012, à série A, dois anos depois. De um pequeno time da simpática Chapecó, que queria apenas ficar na primeira divisão, a um arquirrival de gigantes sul-americanos. Um time, um país. Com a campanha na sul-americana, a Chape Terror, como foi carinhosamente apelidada, conquistou o Brasil. Não bastasse a história que escrevia na competição sul-americana, a tribo Condá conseguiu algo inimaginável. Um clube capaz de unir toda a torcida do futebol brasileiro por um ideal. Principalmente depois da emocionante decisão por pênaltis, nas oitavas de final da sul-americana, diante do poderoso Independiente, quando os catarinenses provaram que a história está sempre perto de ser escrita. Basta querer. E a Chapecó, um dos principais heróis de toda a campanha. Depois do Independiente, tudo foi história. Virada sobre o Júnior Barranquilha, nas quartas de final, com o show do time de Caio Júnior, na Arena Condá. E uma classificação suada para a grande final, depois de dois empates heróicos contra o gigante San Lorenzo. Ninguém esquecerá daquele gol de Ananias, em pleno novo gasômetro. Muito menos dos pés milagrosos de Danilo. Independentemente de qual resultado viesse após a final contra o Atlético Nacional, a história já estaria escrita. O Brasil estaria do lado da Chapecoense. O sonho, interrompido pela tragédia, resistirá. A Tribu Condá permanecerá unida. E a história... Bom, a história irá contar a todos como a Chape Terror uniu o mundo. Obrigado. Bom, a história irá contar a todos como a Chape Terror uniu o mundo.